Hoje Deus está falando, filho você pode tudo em mim Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem Deixa Deus no controle, que a vitória vem Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem Cada luta é um nível a mais, um degrau pra chegar Naquilo que Deus tem, Ele é fiel pra realizar Tudo que um dia te prometeu Sua descendência é de Abraão, você é um escolhido de Deus Se em meio ao vale estás, e não tens ouvido ao vosso Senhor Se levante que a...